Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez. Chegamos, estamos de volta. Mais uma aulinha para você que é estudante da nossa rede de ensino das turminhas de sexto ano, tá bom? E essa aqui, claro, a aula de matemática. Bom, bem possível que você já me conheça. Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, pele branca, cabelo preto, nesse momento visto uma camisa vermelha, sem estampas e por cima um jaleco branco. E atrás de mim, como sempre, cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Ferreira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal aqui de Feira e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Tranquilo? Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula? Bom, nessa aula a gente vai falar de cálculo, é isso aí. E aprender outras formas, né, de fazermos esses cálculos, tá? E fazermos esses cálculos de maneira mental, sem a necessidade, né, de rascunhar no papel ou de usar uma calculadora, porque, né, vai que em algumas situações a gente não tenha calculadora ou não tenha o papel, tá bom? Então, a alternativa, o que nos sobra, né, é fazer os nossos cálculos na cabeça, como a gente costuma, né, falar, fazer o cálculo de cabeça, tá bom? Então, é isso que a gente vai aprender aqui nessa aula, tá? Então, deixa eu já começar essa aula aqui te fazendo uma perguntinha, né, pra saber o seguinte, se você consegue fazer cálculos com facilidade, né, você faz cálculo assim de maneira rápida? Se eu colocar aqui uma continha pra você fazer, será que você leva pouco tempo pra me dizer o resultado? Bom, se sim, ótimo, bacana, se não, tudo bem, porque fazer cálculos, né, a gente pode melhorar isso e a gente pode ir ficando cada vez mais rápido nessa coisa de fazer cálculos, tá? É só uma questão de ficar praticando, tudo, olha só, e aí a gente vai ficando cada vez melhor, certo? Bom, então é isso aí, vamos fazer aqui um testezinho pra ver se você consegue fazer cálculos de maneira rápida, pra ver se você é uma pessoa fera em fazer continhas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma continha e aí vou te dar um tempozinho ali de 30 segundos e aí vamos ver, né, presta atenção pra ver se você vai fazer dentro desse tempo aí, tá bom? E se fizer menos de 30 segundos, aí sim, você é uma pessoa bem fera, é uma pessoa que faz cálculos de maneira rápida, tá bom? Então, a continha que você vai fazer é essa daqui, ó, mentalmente, fazendo sua continha de cabeça aí, qual é o resultado de 47 mais 22? 30 segundos. Olha o tempo! E aí, já conseguiu fazer? Contagem regressiva? Prontinho, é isso aí. E qual foi o resultado? O resultado foi 69, 47 mais 22 igual a 69, mas você fez antes dos 30 segundos segundos? Ou você fez ali, sabe, nos 30 segundos certinho, ou nem conseguiu terminar depois que acabou ali os 30 segundos? Calma! Vamos fazer mais um testezinho agora com uma continha de subtração. Qual é o resultado de 36 menos 14? Olha o tempo! Vamos lá, o tempo tá acabando. E aí, qual é o resultado? 36 menos 14 é igual a 22, mas, de novo, fez menos dos 30 segundos, fez ali no último segundo dos 30, não tinha terminado, e aí, a gente fez aqui um testezinho, né, com a conta de adição e a de subtração, né? Mas, e se os cálculos fossem com multiplicação ou divisão, será que 30 segundos dava? Era suficiente para você fazer? Ia fazer rapidinho ou não? Mas calma, que nessa aula aqui a gente vai olhar para a adição e a subtração, certo? E essa aula eu quero trazer para você, ó, umas estratégias para que você consiga fazer cálculos de cabeça, como a gente fala, para que a gente consiga fazer, ó, mentalmente os cálculos, sem precisar da calculadora ou do rascunho no papel. Olha só que coisa bacana, né? Então, eu vou trazer aqui essas estratégias para você, tá bom? E aí, com certeza, essas estratégias, se você ficar usando elas, você vai ficar fera, você vai ficar, sabe, boa e boa em fazer aí esses cálculos de maneira mental, tá bom? Bom, mas, até aqui você entendeu qual é o objetivo da nossa aula, onde é que a gente quer chegar, né? Entendeu essa coisa da necessidade, da importância de a gente conseguir fazer cálculo mental, porque a gente, às vezes, não tem a calculadora ou papel? Beleza, beleza, foi isso que a gente comentou até esse momento da aula. Então, até esse momento da aula, o quanto é que você entendeu? Sempre usando aqui esses nossos quatro números, porque esse momento da aula a gente para um pouquinho para saber como é que a gente está indo, como é que a gente está entendendo as coisas, o quanto a gente está entendendo, para a gente poder avançar, tá bom? Pouco, metade, maioria, bastante, número 1, número 2, número 3 ou número 4, mas pensa direitinho, tá bom? Pensa com calma, 30 segundos. Belezinha, é isso aí. Fez aí a sua avaliação. Vamos juntos? Vamos lá, vamos avançar? Vem, porque agora fica ligado, fica ligada que o papo vai ser massa, né? E esse papo é sobre algumas estratégias que a gente pode estar usando para fazer cálculo mental, para fazer contas de cabeça. É assim que a gente fala, tá bom? Então, existem algumas maneiras de a gente fazer essas continhas de adição e subtração. Esse é o foco da nossa aula, conta de mais, conta de menos, tá bom? Sem a gente precisar usar papel e lápis ou até mesmo uma calculadora, tá bom? Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer e a gente vai fazer colocando isso em prática, tá bom? Então, vamos aprender. Vem comigo, vamos juntos. Então, está aqui um probleminha simples, tá bom? Um probleminha de fácil entendimento. A gente consegue entender isso rapidinho. E é claro que para resolver esse probleminha vai ser necessário fazer algum cálculo. E aí, é nesse fazer cálculo, tá bom? Que a gente vai mostrar a estratégia de como fazer esse cálculo, mas de maneira mental. Olha só. Em uma escola, há duas turmas de sexto ano. Uma das turmas tem 31 estudantes e a outra tem 28. Quantos estudantes do sexto ano tem na escola? Bom, então, esse é o probleminha. Só que quem vai responder esse probleminha é você, tá bom? E eu quero que você faça do jeito que você quiser. Você até pode fazer no rascunho, você pode até fazer na calculadora. Se quiser também, pode tentar fazer mentalmente, tá bom? E aí, eu vou te dar 30 segundos, é ligeiro. Vamos lá, hein? Olha o tempo. E aí, achou a resposta? Achou o resultado correto? Vamos entender aqui, né? Como é que a gente faz para resolver esse probleminha? São duas turmas de sexto ano. Em uma turma, há 31 estudantes. Na outra, tem 28. E aí, a gente quer saber quantos estudantes do sexto ano tem nessa escola, tá? Então, é só a gente pegar a quantidade de estudantes que tem em uma turma e juntar com a outra quantidade de estudantes que tem na outra turma. Ou seja, a gente precisa fazer ali 31 mais 28, tá? E quanto é que dá isso? Isso dá 59, tá bom? E essa resposta que eu acabei de te dar aqui, sem muita demora, foi um cálculo feito aqui agora, mentalmente, tá? E de que maneira foi que eu fiz isso? Sem precisar de calculadora, sem precisar de papel e lápis. Olha só a estratégia que eu vou trazer aqui para você, tá bom? Então, uma estratégia que eu uso é pensar assim, ó. O número 31 é 30 mais 1, tá? É 30 com 1. O número 28 é 20 mais 8, é 20 com 8. Então, o que é que eu faço? Mentalmente, aqui, ó, aqui dentro, eu faço 30 mais 20, tá? Que dá 50. Um 1 mais 8, certo? Que dá 9. E aí eu pego 50 e junto com 9, tá bom? E isso aí dá 59. Agora, é claro que na nossa cabeça, mentalmente, esse raciocínio acontece rápido. A gente vê os números, já faz ali uma separação, ó. 30, 31, 30 mais 1. Essa separação a gente chama de decomposição. Tá? Então, ali, a gente já faz essa decomposição dos dois números, pega ali, ó, junta a parte das dezenas, junta a parte das unidades, e esses dois resultados junta de novo. Tá bom? E isso é feito muito rapidamente, tá? Porque o nosso raciocínio trabalha assim. Certo? Beleza? Será que você fazia cálculo mental dessa forma? Bom, se fazia, que bacana. Se não, é uma estratégia. Pode existir outras. E existem outras, tá bom? Eu estou te trazendo aqui uma estratégia para que você consiga fazer cálculo de maneira mental. Tá bom? Então, vamos um pouco agora além. Certo? Vamos complicar só mais um pouquinho. Tá? Porque nem sempre as situações que a gente se depara no nosso dia a dia são situações tão simples. Às vezes, os números aumentam, né? Os números são maiores. E aí a gente precisa fazer esses cálculos com números maiores. Então, esse ir um pouco além é uma outra situação que vai trazer aí os números um pouquinho maiores. Tá bom? Então, outro probleminha. E veja que os números estão um pouquinho maiores agora. Certo? Então, em um evento científico, estavam reunidos 109 homens e 114 mulheres. Quantas pessoas havia no evento? Bom, se a gente quer saber quantas pessoas havia no evento, sabendo que uma quantidade é homens e a outra quantidade é mulheres, junta essas quantidades e a gente encontra o total de pessoas que estavam nesse evento. Tá bom? Mais uma vez, a ideia aqui é a ideia de fazer uma conta demais. A gente chama assim. Mas, na verdade, é usar a operação de adição. Tá bom? Dessa vez, eu vou te dar um tempo maior e dessa vez, eu quero que você já tente usar a estratégia que eu trouxe para você aqui. Certo? Vou te dar um tempo maior porque talvez seja a primeira vez que você vai usar essa estratégia ou não, né? Mas para quem ainda não usou essa estratégia. Certo? E aí você já tenta usar para resolver esse probleminha aqui. Tá bom? Então, aqui agora vai ser um minutinho para você tentar usar essa maneira de fazer cálculo mental que eu acabei de mostrar. Até para saber se você conseguiu entender ou não. Tá bom? Então, vou deixar você aí quietinho e quietinha para tentar fazer. Tá bom? Tchau. Tchau. Bom, meu tempo está acabando. Vamos lá? Beleza. Quantas pessoas havia nesse evento? Tá? Junta a quantidade de homens com a de mulheres. Vai dar... 223. Tá bom? E eu acabei de usar a estratégia que eu estou trazendo aqui para você nessa aula para resolver esse probleminha. Para resolver esse probleminha. Olha só. Então, usando a estratégia vai ser assim. Fica ligado aí. Fica ligada. Tá bom? Vamos lá. Então, olha. 109. Eu faço a separação. A decomposição. 100 mais 9. Mas isso é mentalmente. 114. Já faço ali a tal da decomposição. 100 mais 10 mais 4. Tá? E aí eu junto a parte das centenas. 100 mais 100. 200. Está ali na tela. O que está em verde ali. 9 mais 4. 13. E aquele 10 em laranja sobrou. Então, eu pego 200 com o 13 e com o 10 que sobrou. E junto tudo. 223. Só que isso de maneira mental. Tá bom? Estou repetindo isso para você entender que esse processo acontece na nossa mente. Tá bom? A gente pensa, tá? E já faz todo esse processo. E ele, se bem feitinho, se a gente entendeu de fato, a gente faz isso com uma certa rapidez. Tá bom? Aplica esse metodozinho aí. Tá? Você aí do outro lado conseguiu usar? Bom, eu espero que sim. Tá bom? Entendido? Será que você entendeu de fato? Sim ou não? Responde para você mesmo. Ou para você mesma. Se sim, bacana. A gente vai avançar. Se não, a gente vai avançar para você ter mais uma outra oportunidade de tentar entender a estratégia. Tá bom? Outro probleminha. Só que aqui vai mudar a operação. Olha só. Se tem uma quantia de 15 reais, quanto falta para eu alcançar a quantia de 65 reais? Percebe que a continha a ser feita vai mudar? Então, vou te dar aí 30 segundos para você tentar achar a resposta fazendo um cálculo mental. Tá bom? Tchau. 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 Beleza. Tá. Não sei se você tentou usar aquela estratégia que a gente acabou de fazer com a adição. Porque ela funciona aqui também. Porque aqui, agora, vai ser uma subtração. Olha só. Então, a estratégia é a mesma, só que a gente pode usar também na conta de menos. Então, na nossa cabeça, a gente pensa assim, 60, 65, a gente separa o 60 do 5, né? A decomposição. 15, separa o 10 do 5. E aí a gente faz isso na cabeça muito rápido. 60 menos 10, 50. 5 menos 5, 0. Então, só sobra 50. Tá? Ou se a gente juntar 50 mais 0, dá o próprio 50. Então, a gente faz isso usando aí a nossa habilidade de calcular mentalmente. Certo? Funciona, sim, também aqui na subtração. Mas, vamos, né? Um pouco mais além. Vamos aumentar os números agora. Outro probleminha. Vamos aumentar os números. E ver a estratégia acontecendo com os números um pouco maiores. Tá bom? Então, vamos lá. em um evento festivo estiveram reunidos 231 pessoas, dos quais, ou das quais, 128 foram mulheres. Quantos homens estiveram no evento? Bom, se tinha no evento 231 pessoas, dessas 231, 128 foram mulheres. Quantos homens estiveram no evento? vou te dar um tempo um pouco maior porque os números aumentaram um pouquinho e também para você tentar usar a estratégia que a gente acabou de ver. que a gente acabou de ver. E aí que a gente acabou de ver. que a gente acabou de ver. Bom, tempo acabou, tá bom? Vem cá, deu 103 o seu? Enquanto o tempo estava contando ali, eu também já estava fazendo aqui o meu cálculo mental com aquela maneira de fazer, tá bom? 103 é a resposta, certo? Ou seja, estiveram nesse evento 103 homens, mas como é que a gente usa agora a estratégia, tá bom? Então, aqui tem um detalhezinho, tá? Tem um detalhezinho que pode acontecer em outras contas como essa. Olha só, mentalmente, na nossa cabeça, a gente imagina assim, ó. Então, 231 separa 200, o 31, uma decomposição, tá bom? 128 separa o 100 do 8, fica 100 mais 20 mais 8, tá? E aí, mentalmente, a gente vai fazer o seguinte, 200 menos 100, que dá 100, tá ali na tela. 30 menos 20, que vai dar 10, tá ali na tela. Só que quando a gente vai fazer 1 menos 8, a gente não consegue fazer. Como é que de 1 a gente tira 8? Aí, o que é que a gente faz? Aquele 10 ali, que apareceu do 30 menos 20, a gente soma com 1, olha só, por isso eu coloquei um asteriscozinho aqui. E aí, dá 11. 10 mais 1, 11. Aí, esse 11 tira 8, sobra 3, tá? Então, o que é que não sobrou? Sobrou o 100 e o 3, junta eles e vira 103, tá? Então, aqui tem esse detalhezinho. Ó, vou repetir o detalhezinho. Quando a gente separou ali, ó, 231 em 231. 128, 128. Quando a gente precisou fazer o 1 menos 8, não conseguiu. Pegou esse 10, que a gente encontrou do 30 menos 20, juntou com o 1, que deu 11. 11 tirou 8, que deu 3, né? A gente já tinha encontrado o 100, com o 3, 103, tá bom? Beleza? Então, tá aí, né? É uma estratégia, pode e vai existir outras estratégias que a gente pode estar usando para fazer cálculo mental. Essa é uma. Eu, inclusive, gosto de usar essa forma de fazer cálculo mental, tá bom? Deu para entender? Sim ou não? Bom, eu espero que sim. Mas olha só, sempre que você se deparar com alguma situação que você precisa fazer alguma conta de mais ou alguma conta de menos, tenta usar essa estratégia, tá bom? Porque aí, quanto mais você usar ela, você vai estar fazendo cálculo mental aí, de uma forma até mais rápida, né? E vai até pegar o jeito da coisa que talvez nem queira mais usar papel, lápis ou calculador, tá bom? É isso aí. Bom, vamos avaliar o que a gente aprendeu nessa aula. E aí, para avaliar, eu deixo essa pergunta para você pensar. O que dessa aula aqui que você viu, que você gostaria que caísse em uma prova? Se eu fosse fazer uma prova para você, com o que a gente viu nessa aula, o que é que você gostaria que tivesse nessa prova para você responder, né? Quando eu faço essa pergunta, você tem que lembrar de coisas que você viu nessa aula. E essas lembranças vão te dizer onde é que você entendeu direitinho, onde é que foi mais fácil, onde é que foi mais difícil. E aí, você vai estar fazendo essa coisa chamada de avaliação, tá bom? Espero que você tenha curtido a nossa aula. Nós aqui curtimos bastante, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já até a próxima. Olha o recado de sempre. Matemática não é problema. Matemática é solução. É isso aí. Valeu. Bye, bye. Tchau.